Se você caiu de paraquedas aqui, você está no canal Ofertas do Bruxo, o seu canal de ofertas no YouTube. E agora eu trago só o filé mignon de ofertas de smartphones Motorola do site Magazine Luiza. Moto E7 Power 32GB por só R$ 810,12 em até 7x de R$ 124,44. Moto G20 64GB por apenas R$ 1.147 em até 10x de R$ 114,70. Moto E20 32GB por apenas R$ 849,99 em até 7x de R$ 121,43. Moto G60 128GB por só R$ 1.999,99 em até 8x de R$ 250,00. Motorola Edge 20 Pro 256GB por só R$ 3.599,99 em até 10x de R$ 400,00. Frete grátis para quase todo o Brasil. Essas ofertas são do site Magazine Luiza. Compra segura, entrega rápida e garantida. Essas e outras ofertas, link na descrição. Para os inscritos do canal, cupons de descontos na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta. Dá like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu!